Depois que a gente gravou o vídeo aí, rapidinho, o pessoal da Sesama veio, já tá fazendo o desentupimento ali do esgoto. Agora tem que ver se o pessoal da Empave vai vir fazer o... tampar os buracos, né? Não passou duas horas, já foi feito aí o desentupimento aí pelo pessoal da Sesama aí. Beleza, galera? Então é a resposta aí do nosso vídeo aí pra rua Nossa Água do Libro aqui no... Frente ao número 422, beleza?